Bem pessoal, então voltando aqui para a discussão sobre o modelo de seleção de Bessa com a cimetria de informação, depois de ter reparametrizado a função objetivo e as restrições do problema de otimização, nós estamos prontos para resolver. Então essa daqui é a nova função objetivo, aqui ela é separada como sendo a eficiência locativa esperada menos a renda informacional esperada e as restrições são 1 linha até 4 linhas e a 1 linha sendo essa daqui, 2 linhas, 3 linhas e 4 linhas. Vamos fazer uma análise um pouco mais detalhada sobre estas restrições, tá bom? Então veja o seguinte, veja que se o barra alto for verdadeiro, se essa restrição aqui 3 for verdadeiro, então isso aqui vai ser maior que igual a zero, isso aqui também maior que igual a zero, então o barra baixo vai ser automaticamente maior que ou igual a zero. Então essa observação é importante, que se o 3 linha e o 2 linhas forem verdadeiros, o 4 linha é automaticamente verdadeiro. Então vamos escrever isso aqui, essa observação. se o 3 linha e o 2 linhas forem verdadeiros, então o 4 linha, né? o 4 linha será também verdadeiro. Beleza? Então, isso significa que se você conseguir garantir que o 3 linha e o 2 linhas são verdadeiros, você não precisa se preocupar mais com o 4 linha, ele vai ser automaticamente verdadeiro. Agora vamos fazer uma outra análise, que é o seguinte, vamos voltar lá. Suponha que esse 3 linha barra alto, né? Seja positivo, certo? Se ele é positivo, o que acontece, né? Automaticamente, esse cara aqui, o barra baixo vai ser positivo, né? Porque esse aqui vai ser estritamente maior que zero, esse aqui é maior que igual a zero. E aí, o que você pode fazer? Veja que aqui, o barra alto, o barra baixo, o barra baixo, o barra alto, eles podem ser ambos diminuídos um pouco, certo? Mantendo os ques alto e baixo, de modo que as restrições 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas sejam verdadeiros, tá? Então vamos escrever isso. Suponha que o barra alto é positivo, tá? Então isso daqui, você consegue garantir que o barra baixo vai ser positivo também, né? Porque esse daqui vai ser o barra alto, mais... Deixa eu pegar aqui onde eu coloquei a solução. Vai ser o barra alto, né? Maior que igual ao barra alto, mais... O que é barra alto? Então, esse aqui sendo positivo, e esse daqui sendo maior que igual a zero, garante que o barra baixo também é positivo, tá bom? Então, assim, é possível trocar o par, né? O barra alto, barra baixo, por o barra alto menos um determinado y, suficientemente pequeno. Então, esse menos y aqui no barra baixo, de modo a satisfazer as condições de 1 linha, 2 linhas, 3 linhas e 4 linhas, tá? Por quê? Porque como você diminui o barra alto e o barra baixo na mesma quantidade, essa aqui não se altera, essas duas linhas aqui não se altera, e essas aqui, como você tem uma margem, né? Você consegue pegar esse y um pequeno suficiente pra que os valores, né, um pouquinho menos de o barra alto e o barra baixo continuem sendo positivos, né? E daí? E daí que a função objetivo do principal, como a gente percebeu aqui, ela é separável em duas funções, né? A eficiência locativa esperada, que depende só do Q, e a renda informacional esperada, que depende só dos U's. Então, como você diminui o U aqui e o U aqui, né, os dois U's, você aumenta a função objetivo, tá? Então, com isso, a gente consegue concluir que você supor que o barra alto ser positivo não é ótimo, certo? Então, logo, o barra positivo não é ótimo. Com isso, você conclui que o barra alto, né, na verdade é zero, tá? Ou seja, a restrição que é a restrição, deixa eu ver aqui, a restrição três linhas, ela é ativa. A restrição três linhas é ativa. Sempre que você está fazendo um problema de otimização e você tem restrições de maior ou igual, você separa essas restrições como sendo ativas ou inativas, né? As inativas quando o sinal no ótimo, certo? É distrito e ativas quando no ótimo o sinal, tá? De maior ou igual, na verdade, é uma igualdade. Então, esse é o primeiro resultado técnico que vem acompanhado, tá? Com o resultado econômico que é o agente ineficiente, né, o barra alta é relativo ao ineficiente, possui renda informacional nula, tá? Ou seja, o principal quando ele busca um contrato, um menu de contratos que maximiza a sua função objetiva, o seu valor esperado de pay office, ele vai fazer isso de modo a extrair toda a renda informacional do agente ineficiente, tá certo? Então, da mesma forma como acontece lá com a informação completa, aqui o agente ineficiente também tem renda informacional nula, tá? Então, vamos agora continuar estudando um pouco mais, tá, as restrições. Então, vamos lá voltar, né? Então, por exemplo, agora a gente sabe que essa daqui, certo? É uma restrição ativa, essa daqui a gente não sabe, mas essa daqui é zero, né? esse daqui é zero e esse daqui é zero. Então, a U' e as duas linhas podem ser reescritas de modo mais fácil. Vamos reescrever aqui, né? Reescrevendo as restrições, isso, o que nós temos, né? Deixa eu pego aqui, se eu achar em algum lugar as restrições. A primeira restrição, que era relativa ao barra, vai ficar zero, maior que ou igual ao barra negativo, menos delta, teta, que é barra baixo. Nós vamos ter agora o barra baixo, maior que ou igual a delta, t, que é barra alto, né? E a outra, que seria o barra alto, maior que ou igual a zero, ela vai ser automaticamente cumprida via essa restrição bem aqui. Então, na verdade, você está preocupado agora só com essas duas restrições, né? Que aqui é a U' e aqui é duas linhas, né? Já com o fato de o barra alto ser igual a zero, tá? Agora, veja o seguinte, essa restrição aqui, ela também tem que ser ativa. Por quê? Suponha que o barra é estritamente maior que esse outro carinha aqui, tá? Então, isso significa da mesma forma que você pode trocar o barra por o barra menos um pouquinho, tá? De modo a que essas duas linhas aqui continuem verdadeiras e essa aqui também vai ser automaticamente verdadeira, né? Porque é menor que igual a zero, então se você diminui mais continua sendo menor que igual a zero, tá? Então, é possível diminuir um pouco essa renda informacional do agente eficiente sem alterar as quantidades ótimas, né? Pra cada agente sem sem que altere as restrições, né? Então, você está dentro ainda dos menus factíveis, os menus compatíveis incentivos que são factíveis nesse problema, certo? e a gente viu que se você diminui a renda informacional de qualquer agente, você aumenta o payoff esperado do principal. Então, significa que no ótimo, no ótimo, nós vamos ter que o barra baixo é igual ao delta T que barra. Beleza? Então, veja que a gente conseguiu apenas com a análise do conjunto factível de menus compatíveis incentivos dizer quem é o barra baixo e quem é o barra alto, né? E aqui, veja o seguinte, que o agente eficiente possui renda informacional positiva. Ou seja, o fato do agente possuir uma informação privada que não é de conhecimento do principal faz com que o principal mesmo querendo maximizar o seu payoff esperado ele não consegue extrair toda a renda do do agente eficiente. Ou seja, o agente eficiente ele recebe um lucro econômico positivo nessa situação. E esse lucro econômico positivo é simplesmente pelo fato dele deter uma informação privada. Ou seja, a informação qual é uma consequência muito interessante desse modelo? Que a informação tem valor econômico. Então, os detetores da informação sob determinadas condições, obviamente, eles conseguem aferir lucro sobre essa informação. E aí, a informação bem simples, sobre o tipo do agente, se ele é eficiente ou não. O conhecimento pessoal próprio. Então, tá. Deixa eu ver onde a gente estava. Vamos agora continuar. O que mais? 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 Essa igualdade aqui, de onde ela vem? Ela vem da restrição duas linhas. Ou seja, a restrição duas linhas é uma restrição ativa. E de onde vem a restrição duas linhas? Ela vem da restrição dois. E o que é a restrição dois? A restrição dois diz diz que o agente eficiente ele tem que preferir fracamente o contrato desenhado para ele. Quando essa equação ocorre com igualdade, significa que o agente ele é indiferente entre os dois contratos. Tá? Entre o contrato que é oferecido para ele e o contrato que é oferecido para o agente ineficiente. e a hipótese desses modelos é que quando a gente é indiferente entre dois tipos de contrato ele escolhe realmente aquele que foi desenhado para ele. É uma hipótese um pouco forte mas que é bastante comum nesse tipo de modelo. Isso a gente vai analisar melhor quando a gente for estudar o gráfico dessa situação. Então o agente ineficiente possui renda informacional nula não é isso que eu quero. É bem aqui. O agente ineficiente possui renda informacional positiva e o agente eficiente é indiferente entre os dois tipos de contratos. Beleza? Então tá vamos continuar. Então se a gente sabe o valor do barra alto e barra baixo a gente pode substituir esses valores aqui nessa equação na função objetivo do principal. Então vamos lá reescrevendo a função objetivo do principal que nós vamos ter. Essa função objetivo ela vai depender agora apenas dos valores dos valores das quantidades dos contratos não mais do T porque o T ele é encontrado a partir do barra que o uso o barra depende do Q. Então isso aqui vai ser V de Q barra baixo menos θ Q barra baixo mais 1 menos V S Q alto menos aqui falta barra baixo barra alto barra alto e aí a gente isso aqui não mudou nada né mas a renda informacional esperada a gente sabe que o barra alto é zero e que o outro também a gente conseguir encontrar aqui né é delta T delta T que barra alto então isso aqui vai ser menos V delta T que barra alto tá bom e aí você vai maximizar essa função agora o que alto e o que baixo são livres então basta você derivar certo cada um desses valores e igualar a zero ok então tá quando você estabelece aqui as condições de primeira ordem né você se você derivar aqui em termos de Q barra baixo né o único momento que aparece Q barra baixo é aqui então se ele vai igualar a zero você vai ter SQ barra baixo igual a θ né isso aqui já é um ótimo então já vou destacar esse que é o ótimo e eu não vou chamar o ótimo desse problema de estrela o estrela eu vou deixar pro ótimo do problema de formação completa que eu vou chamar de Sb igual a θ o Sb é abreviação para second best né então por que second best first best é quando o principal também conhece a informação sobre o tipo do do agente né o second best é o melhor que ele pode fazer quando ele não conhece essa informação tá certo então note que essa equação que é uma equação que a gente pode encontrar o valor de Q barra baixo de forma implícita né porque você tá dentro de uma função S linha que não foi especificada ainda é ele é igual o SQ barra Sb é igual ao ótimo tá no contrato ótimo do first best certo essa informação é importante diz que o agente eficiente ele recebe um contrato no qual a quantidade ofertada a ser produzida certo é igual a quantidade a ser produzida no contrato de first best a gente vai explicar um pouco melhor né vou escrever isso no próximo slide agora vamos preocupar em resolver as condições de primeira ordem já quando você deriva aqui em relação ao Q barra alto você vai ter 1 menos V né é aqui S linha Q barra alto agora vamos dar Sb já porque é a equação de ótimo θ barra alto aí aqui vai ser menos né menos ou mais menos delta T zero Q barra V né menos V delta Q zero beleza não vai ser igual a menos né isso daqui igual a zero né aí sim eu vou passar isso aqui pro outro lado e aí eu posso deixar simplesmente o positivo vai ter igual a isso e aí quando você resolve essa equação B aqui você vai ter que S linha Q barra Sb é igual a θ alto né V mais delta θ sobre 1 menos V tá então daqui você já percebe que não é a mesma equação certo do ótimo de first bash né o que nós vamos ter na verdade é o seguinte vamos colocar aqui um eixo cartesiano aqui vai ser o quê aqui valor θ aí você tem a função S' né então você vai ter aqui o S do eficiente tanto no first bash quanto no 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 second bash eles recebem o mesmo valor certo que é relativo aqui a imagem inversa do θ barra baixo mas aí você vai ter aqui um valor θ barra alto e aqui você vai ter um outro valor que é o θ barra alto mais V delta T sobre 1 menos V vou apagar isso aqui beleza então eles vão estar associados obviamente a Q diferente né pega aqui a imagem inversa então esse daqui é o Q alto do first bash né a imagem inversa do teta alto e esse aqui é o teta alto do second best né então nós temos aqui na verdade que esse cara aqui é menor do que o seu a sua contrapartida no first bash que é menor que o a quantidade de ótima do second best do eficiente que é a mesma quando você está trabalhando com o first bash então se a gente comparar as soluções first best best e second best nós vamos ter algumas coisas importantes né vou digitar aqui mais fácil então primeiro o tipo de agente ineficiente produz menos né no second best que no first best recebe recebe uma transferência menor certo e continua com renda informacional a transferência pro tipo ineficiente tem que ser menor porque ele está produzindo menos né e aí a gente sabe que existe a relação de renda informacional ser igual a transferência menos o custo então se a renda informacional continua zero a transferência dele é menor dois o tipo eficiente produz o mesmo né ele produz o mesmo tanto no first best quanto no second best recebe uma transferência maior né ele recebe mais no second best do que no first best em transferência consegue uma renda informacional positiva né então porque a transferência dele é maior porque a renda informacional dele é positiva tá certo então vamos fazer agora uma pequena análise que é o seguinte é suponha que o o principal ao invés de escolher esse ótimo que a gente deu de voar ali pegue um pouco a mais né troque ele por um epsilon né aumente um pouco por que aumentar um pouco né porque a gente sabe que vamos lá aqui você quer maximizar essa função essa parte aqui já estava sendo maximizada tá certo mas essa não desculpa essa aqui está sendo maximizada do eficiente mas essa partezinha aqui ó não está ela só vai ser ótima quando você iguala o que barra alto ao que barra alto do first best né e aí você está em teoria digamos tentando se aproximar aqui desse ótimo que é estrela alto tá quando você faz isso olha só o que acontece lá na função objetivo você tende a aumentar essa parte aqui tá bom só que ao mesmo tempo você acaba diminuindo essa parte aqui por que porque a gente viu que o barra baixo né cadê o barra baixo o barra baixo é o delta teta que multiplica que barra alto ou seja a quantidade que é produzida pelo tipo eficiente quando você aumenta essa quantidade você aumenta a renda informacional do tipo eficiente tá então quando isso aqui acontece a gente diz que é suponha que isso aqui acontece tá para aumentar o valor de aí S que barra alto menos que seria o que seria o a eficiência locativa tá para o tipo ineficiente mas quando isso ocorre isso diminui aumenta na verdade mas é isso também aumenta o valor de da renda informacional do do agente eficiente tá então a gente diz aqui que uma consequência importante desse modelo de seleção adversa é que há um trade-off entre eficiência alocativa e extração de renda do tipo eficiente né então o principal ele se depara com esse trade-off né de aumentar a eficiência alocativa só que quando ele aumenta a eficiência alocativa ele acaba diminuindo o seu poder de extrair renda do agente do tipo eficiente tá e aí para finalizar essa parte vamos ver como é que tudo isso se comporta tá graficamente então vamos dizer aqui um gráfico aqui como tá de verde o a curva de diferença do tipo eficiente e aqui de vermelho o tipo ineficiente então digamos que a gente tá trabalhando aqui com primeiro digamos que seja esse ponto aqui e esse certo os os ótimos tá aqui é o Q aqui é o T tá os contratos ótimos para os tipos eficiente e ineficiente tá então esse carinha aqui vamos colocar aqui as retas então esse daqui é o Q barra baixa estrela esse aqui é o T terra baixa estrela esse aqui é o Q alto estrela T alto estrela então veja que no problema de informação simétrica com informação completa o agente ineficiente pode até receber mais do que o agente eficiente mas isso não importa porque o lucro econômico dos dois tipos aí nesse caso é zero tá mas o que acontece quando você tá trabalhando com informação assimétrica então você vai ter um outro ponto vamos desenhar aqui uma reta paralela essa verde então o que que vai acontecer o o agente eficiente ele não vai mais receber ele vai produzir a mesma quantidade só que ele vai ganhar mais ele vai ganhar aqui esse cara bem aqui certo esse daqui ficou muito parecido tá deixa eu desenhar um pouco mais então ele vai produzir a mesma coisa que vai receber diferente então esse cara bem aqui é o quanto que ele vai receber no second best ele produz a mesma coisa aqui desculpa é o t barra baixo sb então esse aqui é o contrato ótimo do tipo eficiente no second best aqui é o contrato ótimo eficiente no first best aqui é o contrato ótimo do ineficiente no first best e quem vai ser o contrato ótimo do agente ineficiente lembra que o agente eficiente ele é indiferente entre dois tipos de contrato então o contrato do tipo ineficiente vai saber aqui ineficiente sb e aí você desenha aqui os dois pontos então esse daqui é quanto que o ineficiente vai produzir no second best e esse carinha aqui é quanto que ele vai receber distanciamento no first best então claramente aqui você tem que o que o primeiro recebe o ineficiente recebe no second best é menor do que quanto o tipo eficiente recebe no second best não necessariamente isso ocorre quando você está trabalhando com o first best como falei para vocês aqui por exemplo o ineficiente ganha mais coeficiente isso não vai ocorrer no second best e aí aqui você tem a curva de tangência tá essa aqui é aquela SQ menos teta eficiente Q né então é quando você deriva mas aqui não ocorre isso tá então aqui a curva não passa tangente tá por que porque não está maximizando essa parte aqui da função objetiva na verdade a equação de primeira ordem cadê a equação de primeira ordem é essa né não é aquela então tem esse faturinho a mais que distorce que não permite que a curva seja tangente tá então esse aqui seria o S Q menos teta alto Q tá bom então esse aí é um diagrama que explica bem o que acontece tá comparando a solução de first best com a solução de second best o que a gente vai ver nos próximos vídeos vão ser modificações tá desse modelo de seleção diversa tá para algumas situações mais específicas tá mas o geral é esse aí tá bom então é isso pessoal encerramos o vídeo por aqui no próximo a gente tem mais que isso é esse aí